Hora do telespectador! Nesse minuto você pega o telefone Não mandou ainda mensagem O DDD3399111443 Ah, Nico, eu não gosto de mandar mensagem não Porque eu acho que jornalismo não tem que ter isso Sério que você pensa isso? Oxi! Nós estamos no século XXI O jornalismo é completamente infotenimento Tem entretenimento, opa! Ah, a sua mensagem aparece aqui, ó Agradecer a turma que tá na fanpage da TV Leste no Facebook Um beijo, ó! Pra vocês continuem com a gente aí É, estamos também lá no DRD, né? Parceria forte aqui no BG Coloca aí também o Instagram da TV Leste Arroba TV Leste OF, oficial É OF aí Vamos aparecer no telão do BG Opa! Boa tarde, Nico Meu nome é Keyson Estou morando nos Estados Unidos, em Massachusetts Nico, manda um abraço pra minha esposa Rosana Que fez aniversário ontem Te amo, meu amor Ó, rapaz, tem que falar I love you Ele não mora em Massachusetts No Em Massachusetts Você sabia que lá em Massachusetts Massachusetts Você sabia que lá Não se fala O idioma inglês? Lá é português Só tem brasileiro lá, rapaz, em Massachusetts Por isso que ele falou Te amo, meu amor O amor dele A Rosana Ele quis dizer I love you Te amo, meu amor Nico Oi Me conta Você é o melhor apresentador do Brasil Aí ele teria que dizer Nico, you is the best Não, não é besta não The best É o melhor, rapaz Você anota Valeu Valeu, Cason Tamo junto, garoto God bless you very much Um beijo no coração dos brazucas aí Boa tarde, Nico Quero mandar parabéns para o Kevin Que fez nível em Portugal Inclusive, dona Ilma A senhora está me devendo um oi no WhatsApp E dizer para o Kevin parabéns Que Deus o abençoe Em breve Estaremos juntos Comendo o que? Que serve lá? Bacalhau Bacalhau Vim do Porto Juntos em breve Ilma, eu te espero Um beijo para o Kevin Próxima Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô jóia, graças a Deus Seu programa é Mil Manda abraços para as minhas netas Emanuele e as minhas Estela Nico Oi Fica com Deus Fico com Deus E você também É só Deus guardando a gente, né? Nessa terra de inveja Cruz Credo Deus é mais Sou a Marlene dos Santos do Mundo Oi Próxima Boa tarde, Nico Um salve a todos vocês Este é o meu querido esposo Fábio Que homem Que homem, né? Olha Ele olha para outro lugar Longe da foto Você é modelo, rapaz Esse é o meu querido esposo Fábio Quero dizer a ele Que o amo muito Pode dizer Pode dizer É E agradecer Por tudo que ele faz por mim O que ele faz para você? Conta aí para nós, Oxito Que Deus nos abençoe sempre Nico Vocês são nota mil Claudineia Um beijo para esse homem Que homem esse Fábio, hein? Próxima Aí fazendo exercício É o que todos nós deveríamos fazer todo dia Eu corro 6KM e meio Ó Só no trote É Mas puxar ferrinho não dá não Não O pai não aguenta não Boa tarde, Nico Tudo bem com você? Estou joia e forte, hein? Adoro o seu programa Eu adoro a nossa audiência É Já estou deitada Ué, você não está nem fazendo exercício, não? Olha lá, falou Já estou Deitada Ah, fez o exercício de manhã Gastou energia toda Falou Agora é deitar Para assistir o BG Ficar informado Notícia do Leste e Nordeste Está onde? Está na TV Leste Record Cortando na alta Nico, manda um abraço para mim Eu nisso Vou te mandar um abraço É agora, eu nisso Receba o abraço Esse abraço aqui eu aprendi com o Gotino, sabia? Gotino É o fera lá de São Paulo Lá do Gotino Próxima Boa tarde, Nico Canta e dança para mim Apoconde de quê? Não, só posso dançar dia de sexta É o contrato, não é, Gabigol? Está escrito lá no contrato Dança Só dia de sexta É amanhã Amanhã eu danço para você Cantar o quê? Vou cantar qualquer Não, rapaz Ah, é o parabéns Parabéns é o canto Vamos lá Parabéns a você Nessa data Querida Muitas felices Aí sim Aí que a gente canta Que Deus me cubra de bênçãos Beijo a toda a equipe Simônica Você está certinho, viu, Simônica? Dito do meu aniversário Amanheço, sim Parabéns para mim Que Deus me abençoe Se alguém esquecer Eu já fiz a minha parte Próxima Boa tarde, Nico Aqui é o Daniel Cavalcante De Telflotone Falo do bairro Joaquim Pedrosa Nossa audiência em Telflotone É qualquer coisa Esplendorosa Eu amo E assisto o seu programa todos os dias Estou mandando um abraço Para todos do meu bairro O Joaquim Pedrosa Todos abraçados Em nome do Daniel Cavalcante Em meu nome também Um abraço Eu sou cidadão honorário de Telflotone Recebi isso lá por unanimidade Obrigado, meu Telflotone Tamo junto